Mais um Radarzinho... Bom dia, meninas e meninos e outros... Eita porra... Ah não, sei que já é espartido, mas não é não, só rebocando... Tudo bem com vocês? Bem confuso o trânsito... Saindo de Macaé... Vamos a Cabo Frio... 20º Encontro... Tubarões Motoclube... 2015... Estamos com Garupa... A Patroa... Animou... Está indo junto com a gente... O pessoal vai sair, mas vai sair mais tarde... E eu preciso voltar cedo... Então não dá pra esperar, porque... Praticamente... Se eu saísse com eles, eu ia chegar lá e voltar... Então... Preferi sair um pouco mais cedo... Aí dá tempo de dar uma curtida no evento... Pra voltar depois... E aí... Tchau... 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 Também não sei como é que tá ficando o vento aí galera As dificuldades eu tenho ficado incomodado com o barulho do vento nos vídeos Já mudei a posição do microfone mas ainda assim tá me incomodando Parar na sombra do ônibus aqui né pra não ficar cozinhando no sol Certo É isso aí Tá gravando hein Vi Tá gravando Tá gravando Agora os semáforos aqui estão todos com radar Então Não tem como Tá gravando Tá gravando Tem mais um radarzinho de velocidade Cinquentinha Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um radarzinho. Tchau, tchau. Ah, percebeu que é fazer besteira, né filhão? Vai comprar um HB20. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem um radar logo aí na frente Mais um Olha o outro Passando esse radar aí a gente consegue ultrapassar esse povo Senão a gente só chega no evento de 2016 lá em Cabo Frio Acorda tiazinha Acorda tiazinha Acorda tiazinha Acorda tiazinha Estranauta Piora que fica não? Estranauta 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 Estranauta